Então, vamos lá, então, a primeira ação que a gente consegue ter, ou o primeiro nível, o nível mais simples que a gente consegue ter dentro de uma central de monitoramento, dentro de um monitoramento, é monitorar os equipamentos. Então, hoje, grande parte dos equipamentos, principalmente de CFTV, a gente tem como receber notificação, seja por aplicativo ou seja por e-mail. Central de alarme, a gente consegue receber notificação. Controle de acesso, a gente consegue receber notificação. Alarme de incêndio, automação, a gente consegue receber notificação. Então, aqui é o nível inicial para a gente monitorar os equipamentos em si, não necessariamente se houve uma intrusão ou não houve. Qual que é a vantagem de a gente ter isso daqui agregado dentro da nossa empresa? Primeiro, você pode começar com o investimento zero, você não precisa nem ter central de monitoramento externo. Por quê? Você pode receber num aplicativo, você pode ter no seu celular ou num computador lá dentro da sua empresa, pode receber no e-mail algumas notificações. Isso é, você consegue receber essas notificações para daí sim agir. Isso é, receber a informação que houve falha na câmera tal, do cliente tal. E você poder já tomar uma ação. Não esperar ele ver que isso daí aconteceu. Ou pior de tudo, né? Não esperar acontecer algum evento para o cliente te chamar e falar, vem aqui recuperar uma imagem e aí vai lá, não tem imagem. Ou, aconteceu um arrombamento, ó, tinha um sensor e não estava funcionando. Tu chega lá, aquele sensor já estava, tem que funcionar uma porrada de tempo. Então, aqui é para a gente saber a real funcionalidade dos equipamentos. E aqui a gente pode ir longe. Essa questão de monitoramento de equipamento pode ir até mais longe, tá? A gente pode receber alerta de falha, mas a gente também pode receber alguns outros alertas, tipo, instalar dentro de um CPD para monitorar a temperatura. Instalar dentro de uma câmera frigorífica para verificar a temperatura. Ou mesmo de um equipamento, de um funcionamento de equipamento, por exemplo. Vamos pegar uma bomba de água de um condomínio. Pô, tem uma automação ligada nela para se parar a bomba, eu conseguir identificar, porque ela não vai estar consumindo corrente dentro daquele horário que deveria estar consumindo. Eu automaticamente já sabia que isso daí aconteceu. Já consegui tomar alguma ação, seja naquele momento ou no próximo dia útil. Então, esse monitoramento de equipamento, ele é muito importante. E tão importante, não só como venda de monitoramento. Eu acredito que na grande maioria das vezes, anote aí, na grande maioria das vezes, não tem necessidade de você vender esse serviço. Mas sim utilizar ele como valor agregado na tua instalação. Enquanto está todo mundo vendendo o sistema de CFTV, entregando lá para o cliente e acabou, você vai utilizar tudo o que a gente ensina dentro do método de segurança eletrônico, principalmente do modelo de propostas STF, você vai entregar uma solução financeira, vai entregar uma solução técnica e vai entregar junto o monitoramento do equipamento. Pô, vou te dar um ano de garantia, naquela condição de pagamento que a gente já ensina lá dentro, vou te dar um ano de garantia no equipamento e eu vou monitorar esse equipamento para ti. Se a câmera parar, eu já vou ser notificado, eu já vou vir aqui, não precisa nem se preocupar. Isso deu um diferencial. Quanto custa para você fazer isso daí? Na maioria das vezes, nada. Ir lá e configurar um e-mail no equipamento, dependendo da situação, ou ir lá e configurar o teu aplicativo como usuário daquele equipamento, obviamente com autorização do cliente, mas se você está entregando esse monitoramento, você vai precisar ter de uma forma ou de outra. Então, esse monitoramento acaba servindo como um ponto inicial que você sim pode cobrar. Eu tenho alguns alunos que cobram por isso daqui. Obviamente, não vai dar de cobrar horrores, mas dá de já começar a implantar isso dentro dos clientes. Mas eu entendo que o ideal mesmo é você entregando como um valor agregado dentro da tua instalação.